Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Bom dia, Alanios madrugando. É, rapaz, o Alanios, coitado, ele tá meio acabado, eu também tô meio acabado, vocês tão vendo aqui as caras de sono? Exatamente, mano, acordamos 9 horas da madrugada aqui. Pois é, meus amigos, acordamos aqui bem cedo pra poder acompanhar esse trailer de lançamento delicioso aí. Lançamento não, né, trailer de gameplay do Mortal Kombat Aftermath, que eles vão mostrar Fujin, Robocop e Shiva pra gente. E vai ser muito foda, entendeu? A gente vai acompanhar na íntegra aqui com vocês. Estamos a posta aqui já com o canal do Mortal Kombat aberto aqui na telinha, já esperando começar o trailer. E teremos fortes emoções aqui nesse vídeo, meus amigos. Vamos mudar minha perspectiva de tela aqui pra vocês conferirem esse negócio junto com a gente. Mas antes de continuar, eu gostaria de ouvir você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, ativa esse sininho, deixa o like. Senão vocês sabem como é que é o procedimento. O Alanios tá precisando de almas pra poder ficar aceso hoje. Exatamente. E eu tô morrendo de sono. É, exato. O Alanios, quando ele tá com sono, ele fica mal-humorado. Então as almas vêm muito mais facilmente pro corpo dele. É, é. E aí a gente nem conversa. Então, meus amigos, ativa o sininho, deixa o like e aproveita pra poder seguir a gente lá no Swift. Ou no Switch. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, onde a gente faz as nossas lives aí. Toda semana a gente tá fazendo. Segunda, quarta, sábado ou domingo. A gente tem feito umas lives extras aí também. Então, quem quiser conferir essas transmissões ao vivo que a gente tá fazendo, clique no link aqui embaixo, no comentário fixado. Assim que vocês acessarem, tem um coraçãozinho lá em cima. Só vocês clicarem nesse coração pra vocês seguirem a gente lá. Aí vocês vão ficar por dentro de todas as nossas lives e receber as notificações. Senão o Alanios vai pegar a alma de vocês também. Então, bora pro vídeo, meus amigos. Olha aí, cara. Balanço. Que fudim, mano. Tem um chocanzo ali, cara? Aham. Então, você é o irmão do Raiden. O irmão do Raiden mesmo? É. Você também é parceiro em incompetência? Nossa, que fudim. Parceiro em incompetência. Chamou os dois de incompetentes, velho. Eita, mano. Olha esse slidezinho do fudim, mano. Né? Olha que louco, esses movimentos, velho. Olha a Frost com a skin. Frost com a skin. Da hora. Soul Chamber, velho. Olha o skin do fudim, velho. Tá meio louco, mano. Caralho. Deve ser o no spec. Não, deve ser o spec. Olha a skin da... 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 Sim. Caralho, o Robocop, velho. Olha, velho, o parry. Nossa, que duro. Caralho. Caralho. Da onde aquela arma caiu ali, velho. Olha, de novo. Olha o Feeral Blow. Nossa. Novarou o braço, velho. Uh. Caralho, ele andando o ar. Eu fudim. Tá meio louco. Ai, que espudada na cara. Na boca, mano. Nossa. Mano, vai ser estompo. Olha que louco. Ele puxa, mano. Cara, olha isso, velho. Nossa. Caralho. Caralho. Puta merda, Fujin. Olha lá, tinha que ter, velho. Tinha que ter, mano. Olha os projéteis, velho. Nossa senhora. Uh, maçou ali. Balando. Ah, os foguinhos da Shiva, ó. Caralho, velho. Ela parou e começou a atacar. Cara, tá legal o Robocop. Olha isso. Caralho, mano. Ó, ele tá saindo na parada. Caralho, velho. Tão com os tiros. Olha, ele tá ficando matado, velho. Que da hora. Eu não sei se ele tá ficando ou se era a skin dele. Não pode falar isso. Ah, besta. O fudim. Ainda bem que ficou legal, porque eu não gosto dessa arma, não. Ué. Que foda, velho. Isso é State Fatality, Alanis. É. Noooossss. Nossa, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. A gente falou, mano. Caralho. Mano, referência pura ao filme do Robocop isso ali. Olha isso. Olha o ano do caralho, velho. Olha o City 9, velho. Mas State Fatality. Mano, tem um monte de State Fatality, velho. Cara, eles são trazendo... Ai, que da hora, velho. Nossa, velho. Eu quero ser Robocop. Puta merda. Que negócio insano, cara. Eu quero ser Robocop. Alanis do céu. Trailer insano. Cheio de informação. Cheio de coisa pra gente poder reparar ali. E eles mostraram, acho que, todos os dois Fatalities deles ali de uma vez, não foi? É, parece que sim. Eles fizeram um mix, né? Mano, o Robocop e depois o Ed 209 vindo atrás, velho. A gente vai ter mais um vídeo ainda pra poder falar sobre esses detalhes do trailer aí, entendeu? A gente vai assistir mais vezes, pegar tudo que a gente pode ali de detalhe que, assistindo uma primeira vez, a gente não consegue pegar assim de cara e vai trazendo um vídeo mais tarde. Mas, cara, gostei demais e eu tô surpreso com o que eles fizeram com o Robocop. Realmente, ele é durão, como a gente imaginava que ele ia ser. Ele não é tão móvel, né? A gente vê ele andando, ele... Aquele negócio durão, igual no filme é mesmo. Mas, assim, o que eles implementaram pra ele ali, a gente pôde ver e, realmente, quando a gente tinha falado no nosso vídeo dele, ele tem o canhãozinho no ombro pra poder soltar de diferentes tipos de projetos. A gente viu lá um de choque, a gente viu o lança-chama deles também, a gente viu a pistolinha que ele utilizou ali dentro de uma string pra poder afastar o cara dele também, entendeu? Pra não ficar tão colado. Nossa, muito legal. E o escudo realmente era um parry, como a gente tinha falado no nosso vídeo, né, cara? Quando ele faz o escudão assim, ó. E o escudo ainda tanca projétil, velho, pelo jeito. Nossa, que curioso, mano. Você viu um monte de State Fatality? Ele não vai ser só o Deadpool, né, que eles vão trazer. Eles implementaram novos. Tô curioso agora pra ver quantos State Fatality eles colocaram no jogo e como é que vai ser a execução disso. Pois é, cara. Será que eles vão colocar um comando mesmo pra cada personagem de State Fatality, como a gente tá sempre acostumado nos Mortal Kombat? Ou será que isso vai ser implementado de alguma forma? Tem que ter alguma regra? Eu acredito que vai ser comando mesmo, né, Lancio? Eu gostaria que fosse um comando universal pra todo mundo. Exato. Se você fazia tal coisa em tal cenário, já rolava, entendeu? Fudim tá muito foda. Eles mostraram ali muitas das habilidades dele. Realmente é de combate corpo a corpo, mano. As coisas que ele faz ali. Eles mostraram até mesmo uma skin dele com cabelo curto, você viu? O negócio meio espetadinho. O negócio é arrepiado, assim. Nossa. A cor da roupa me lembrou a roupa do Fudim no Mortal Kombat Mythologies. Eu não imaginei que eles iam fazer referência à besta, mas eles fizeram. Fizeram, cara. A gente não viu ele usando o projétil, né? A gente viu ele usando o vento pra outras coisas, mas às vezes deve ter alguma variação, né? Alguma coisa que use, vai saber. Sim, cara. A Shiva tá bruta, mano, um tanto. Cara, teve uma hora lá, e eu não entendi muito bem, a gente vai trazer no nosso trailer com mais detalhes aqui. Que ela caiu no chão, e ela já levantou parecendo um wake-up, e um wake-up parecia um grab. Na verdade, eu vou falar pra você que eu tava meio... Caramba, mano. Que louco ter isso aqui, que eu não prestei muita atenção nos detalhes. Vamos rever com cuidado. O que eu percebi foi o lance do stomp dela, que ela tem aquele pula, e se você amplifica ali, dá o crushing blow. É, é impunish. Isso eu consegui reparar, porque assim, dá o grito, aí a Shiva pula. Na hora que pegou, e ela pisou, deu o crushing blow. Então é impunish mesmo, se você fizer. Parabéns, viu, Netherrealm? Parabéns. Que dele, cara. Que louco. Tá muito foda, cara. Diversos detalhes muito insanos ali. Pra quem é fã de Robocop mesmo, como a gente, assim, cara, ver o Edge 209 aparecendo em um Fatality, cara. Puta merda, porque o Edge 209, ele é um robô muito clássico dos filmes do Robocop, entendeu? Do primeiro filme, né? Que é o, digamos, o grande inimigo que ele tem, além do Bodica, que é o cara lá da gangue que mata ele no início. Reparei também referências no Fatality dele ali, cara, que ele usa o espetinho pra poder dar uma furadinha assim, né? Aí ele dá um tiro na mão do Coringa, você viu? É a mesma coisa que os caras fazem com ele no filme do Robocop. Quando ele tá lá, o Peter Wheeler, ainda antes dele se tornar o robô, os caras rendem ele, né? Aí o cara pega a escopeta e começa a ter nenê-nenê-nenê-nenê-nenê, que é a cena clássica do filme, entendeu? Aí o primeiro tiro que ele dá é na mão do Peter Wheeler, na mão do Alex Murphy. Nossa senhora, baita referência, gostei demais, mano, sério. Eu dou o lance da garrinha no pescoço ali, na hora que ele tá preso, que é ele... É, que ele faz essa garrinha no Bodica também, que é o líder da gangue lá no final do filme. Nossa, velho, cheio de referência. Inclusive, Alanis, aquela granadinha ali pode ser realmente um Fatality ou de repente até uma pose de vitória, onde é que ele explode o cara. Mas pra ele explodir o cara não é pose de vitória, né, mano? Não tem como. Você vê que ele dá um tiro, aí acerta ali no Baraka, e aí o Baraka até... Inclusive, essa é outra referência, que ele dá o tiro nas partes do Baraka. É uma referência ao primeiro filme, onde os caras tão tentando fazer uma sacanagem com a menina lá, dois caras. Ele atirando a saia dela. Exato. O cara tá segurando ela assim, né, contra a pistola do Robocop. A gente tem uma visão do capacete dele, aí vem a Mirinha assim e tal, calculando a posição. Aí mira exatamente na saia da menina, onde vai pegar nas partes do cara. Aí ele dá o tiro. Oh! Muito foda essas referências, mano. Sério. Mas é isso aí, meus amigos. Muito foda. Curtindo pra caramba o trailer. Hoje ainda vai ter um vídeo com detalhes, cara. A gente vai assistir o trailer de novo aqui com cuidado. Pegar o máximo de detalhes que a gente puder, poder trazer aqui pra vocês. E deve sair por volta de quê? Umas cinco, seis horas aí esse novo vídeo. E agora a gente passa a palavra pra você, que é o espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que que vocês acharam desse trailer de gameplay dos três personagens, mano? Vocês curtiram? Vocês gostaram dos Feral Blows, Fatalities, das referências do Robocop, do gameplay do Fudim, da Tiva? A gente vê a adorável opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo aqui no canal. Ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Entre no nosso canal lá do Swift, entendeu? Que tá aqui embaixo no comentário fixado. Esperamos todos vocês lá, porque hoje tem live também, mais tarde. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você dá uma olhada pra o pincel esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Pôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho